Sócrates, o filósofo grego, costumava dizer que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. E nessa mesma linha, um outro pensador disse algo semelhante, um caminho sem obstáculos não leva a lugar nenhum. A estatura de uma pessoa, de fato, pode ser avaliada pelos seus desafios que enfrenta, pelos obstáculos que superam ao longo do caminho. Não podemos esquecer, entretanto, que alguns caminhos são mais acidentados do que outros. Vejamos, por exemplo, os desafios enfrentados pelos doentes renais crônicos do nosso país. Seus rins pararam de funcionar. Alguns dias, sem tratamento, podem ser letais. Ou eles submetem a um transplante renal. Um tratamento que, infelizmente, e por uma série de razões, não está acessível a todos que precisam. Ou fazem diálise. Na grande maioria dos casos, eles fazem hemodiálise, que consiste em se conectar por algumas horas, em dias alternados, a uma máquina filtradora de sangue. Não existe alternativa. Não há terceira via. Imagino como deve ser difícil manter tal compromisso. Várias horas por semana. Anos a fio preso a uma máquina. Como condição para permanecer vivo. É esse, infelizmente, nem é o maior obstáculo da vida de um doente renal crônico. Muitos ainda enfrentam enormes dificuldades para simplesmente terem acesso a uma máquina de hemodiálise. No meu estado do Maranhão, muitos doentes têm de viajar por horas a fios, centenas de quilômetros, várias vezes por semana, apenas para chegar a uma cidade que disponha de um serviço de hemodiálise. Um doente que hoje mora, por exemplo, em Chapadinha, um município do interior do estado. Uma situação que já foi, inclusive, noticiada pela imprensa. Esse doente terá que viajar 250 quilômetros para chegar à capital, São Luís. A viagem não dura menos de três horas e meia. E, se a hemodiálise for feita três vezes por semana, como é usual, ele terá de percorrer 1.500 quilômetros e passar, no mínimo, 20 horas, 21 horas semanais dentro de uma ambulância, de uma van ou de algum veículo que faça a gentileza de transportar. Os dados do último censo, indicadores e dados básicos de saúde, publicados pelo Ministério da Saúde, indicavam uma prevalência de pacientes de diálise pelo Sistema Único de Saúde de 32 habitantes por 100 mil no Maranhão. Considerando nossa população atual, que gira em torno de 7 milhões de habitantes, poderíamos estimar um total de cerca de 2.240 pacientes em diálise. É um número bem próximo do que foi divulgado recentemente pelo Governo do Estado. Água acima de 2 mil pacientes atendidos por mês nas 15 unidades de hemodiálise habilitadas pelo Ministério da Saúde. São seis em São Luís, três em Peratriz e uma em Caxias, uma em Bacabal, uma em Timon, uma em Pedreiras e uma em Codó, municípios do Estado do Maranhão. Em Bacabal, por exemplo, a Clínica Biorrim possui um centro comandado pela doutora Fabiana, a responsável técnica, mas doutor Afonso Paulo Costa Ferro, diretor da Clínica, informou-me que, apesar de conseguir acolher 246 pacientes por mês, totalizando 3.198 sessões, infelizmente 17 pacientes esperam por uma vaga. Então, a porta da Clínica esperando, se não houver a hemodiálise, esperando apenas a morte. No dia 12 de agosto, estive na cidade de Codó, onde visitei, em companhia do deputado João Marcelo e doutor Francisco Oliveira, a clínica de hemodiálise daquele município, reaberta recentemente pelo autor-prefeito Francisco Najib, um excelente empreendimento. Assim como Codó, Bacabal merece ampliar suas vagas. Lamentavelmente, não é o bastante. No ano passado, o Ministério Público teve que instaurar 175 processos para internação emergencial de pacientes que necessitavam de diálise. E o problema não se restringe às grandes áreas de vazia assistencial do interior do Estado. Ele também está na capital. O Hospital Doutor Carlos Macieira, que integra o SUS e é referência estadual, em procedimento de alta complexidade, realiza a sessão de hemodiálise continuadamente, nos três turnos, e ainda são assim, não conseguem atender completamente a demanda por tratamento. Percebemos, percebam os nobres pares, que este é um problema exclusivo do Maranhão. É um problema nacional. Diversos outros estados também têm vastas áreas onde não há sequer uma máquina de diálise disponível, onde os doentes têm de viajar horas e horas para serem tratados, e onde há enormes dificuldades para realizar sessões de diálise. E, para tornar essa questão ainda mais séria, os estudiosos, neufrologistas, epidemiologistas e demógrafos, dizem que a situação tende a se agravar. Nossa população está cada vez mais velha. E duas das doenças mais franquotadas no dia de hoje, hipertensão arterial e diabetes, estão diretamente relacionadas à doença renal. Essa é uma questão que precisa ser enfrentada. Temos de eliminar os obstáculos, que atravancam o caminho dos doentes renais. E precisamos também estar à altura dos desafios de prevenir o adoecimento do restante da população. Sem ações preventivas que estimulem um estilo de vida mais saudável, milhões de brasileiros e brasileiras poderão se somar às fileiras daqueles que hoje penam para receber um tratamento mais apropriado e tempestivo. Senhores e senhoras, aproveite essa oportunidade para fazer um apelo ao ministro da Saúde, Ricardo Barros. A quantidade de postos de hemodiados no Estado do Maranhão está muito aquém do necessário. Como é triste ver, em pleno século XXI, os nossos semelhantes morreram por falta do tratamento adequado. É urgente. Ministro, socorra o Estado do Maranhão. Muito obrigado, presidente.